E atenção você, treslagoense, que contrair o financiamento imobiliário do programa Minha Casa Minha Vida por meio do Banco do Brasil. Esses clientes que possuem alguma parcela em atraso podem renegociar suas dívidas com o mutirão que está ocorrendo aqui em Três Lagoas. Tati Simão. O seu Valmiro foge à regra de centenas de brasileiros. Na conquista da casa própria, ele fugiu do tão popular e frequente financiamento bancário. É muito tempo de trabalho, igual eu falei pra você, muito tempo de trabalho. Muitos anos de trabalho foi até eu conseguir. Quantos anos construindo a própria casa? Foi uns 20 anos, uns 20 anos mais ou menos. Fugiu do financiamento, mas foi muito tempo de trabalho, muito tempo. Já a Paula partiu para o financiamento imobiliário como forma mais acessível de sair do aluguel. Mas eu nunca atrasei, graças a Deus. Ai, que bom. Partiu para o financiamento porque é o que é a condição mais fácil? É, no momento é. Se não for assim, não tem como, né? Ainda mais numa crise dessa, né? A Paula nunca atrasou uma parcela sequer do financiamento. Mas aí, neste caso, é ela quem foge à regra de muitos consumidores. O programa de financiamento imobiliário Minha Casa Minha Vida serviu como meio para a realização do sonho de muitos brasileiros. O da conquista da casa própria. No entanto, o programa de financiamento com parcelas a perder de vista também fez com que muitos moradores entrassem na inadimplência. Aqui em Três Lagoas, são muitos os consumidores com parcelas em atraso. Mas não é uma exclusividade aqui do nosso município. Estimativas do governo federal chegam a dar um número de 20% no índice de consumidores inadimplentes com as parcelas do Minha Casa Minha Vida. Por conta disso, que o Banco do Brasil lançou nesta semana uma ação de renegociação das parcelas atrasadas de financiamentos imobiliários. Isso vale para os clientes aqui de Três Lagoas, conforme explica o gerente da agência, Anderson Ocarrara. A gente sabe que aqui em Três Lagoas foi um município que foi muito beneficiado por essas linhas de crédito. Então, a gente teve muitos financiamentos, uma das cidades que mais financiou pela linha Minha Casa Minha Vida. E é uma linha que tem uma inadimplência um pouco mais alta que as demais. A gente pode pesquisar aí na internet. O próprio ministério fala aí acima de 20% de um modo geral no país. Então, aproveitando esse movimento, a agência aqui também quer sensibilizar as pessoas que querem limpar o seu nome, que querem regularizar a situação do imóvel, não permitir que haja um ajuizamento ou até a retomada desse imóvel, trazer essa informação através de uma forma de uma ação focada esse mês. O que é essa ação? É a conscientização e demonstrar para o devedor do Minha Casa Minha Vida que a gente tem condições de fazer negociações dessas dívidas vencidas de forma bastante atrativa e de forma que permita não só que regularize, mas que eles continuem pagando com adimplência. E por se tratar de um imóvel financiado, o bem fica alienado ao banco. E com isso, o morador corre o risco de perdê-lo. A procurar essas soluções que existem, muitas vezes acham que não é possível negociar, mas a gente está com várias condições de negociação. Porém, se nenhuma iniciativa for feita, muito provavelmente vai ser encaminhado para uma retomada do imóvel, por se tratar de alienação. Mas não é essa a intenção. A intenção é justamente abrir as possibilidades para regularização das dívidas. O mutirão de renegociação continua durante todo o mês de março, mês do consumidor.